Olá pessoal, muito boa noite aí para todos vocês. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para as eleições, segundo turno 2022, eleições para presidente. Vamos lá, vem comigo, vamos junto. Então gente, quem assistiu a previsão passada, que eu fale a respeito das frentes frias, as duas frentes frias, etc, a massa de ar polar, já deve estar mais ou menos com uma ideia do que vai acontecer aí. Mas vamos lá para precipitações, justamente 30 de outubro, domingão aí. Então, vocês podem ver que o cenário, né, é um cenário de chuva, de pancadas em boa parte do país, tá? Então no segundo turno das eleições, que vai ocorrer agora, dia 30 de outubro, vai ser marcado por calor, sol, condições para pancadas de chuva à tarde e à noite em quase todo o país, porque a chegada de uma intensa frente fria no sul do Brasil é preocupante, tá? E aumenta o risco de tempestade. Este ano o governo federal inovou e as eleições ocorrem em horários diferenciados, de forma que a votação esteja encerrada em todo o país às 17 horas pelo horário de Brasília, tá certo? Então, não perca o horário aí de votação. Então, no domingo, a região sul, começando pela região sul, tá? Em praticamente todo o sul, as áreas de estabilidade associadas a essa nova frente fria que avança sobre a região vão deixar o dia com bastante nebulosidade, com condição para chuva a qualquer momento. O tempo fica chuvoso na fronteira com o Uruguai. Então, há risco de chuva forte, de vento forte nos três estados do sul. Então, ali em Porto Alegre, pode chover já pela manhã. Florianópolis e Curitiba, o risco de chuva é maior à tarde e à noite. Quando a gente vai aqui para a região sudeste, tá? O domingo de eleições, na região sudeste, vai ser um dia com várias horas, às vezes com aquele sol forte, meio abafado. No Espírito Santo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia, tá? O dia fica bem abafado. Em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, com grande aquecimento diurno, nuvens carregadas vão se formar, condições para pancadas de chuva com raios, trovões, à tarde, à noite, incluindo as capitais, embora essas pancadas de chuva ocorrem em pequenas áreas e com curta duração, em curta duração, pode chover forte. Na região centro-oeste, tá? Essas nuvens carregadas se formam associadas ao calor e aumento da disponibilidade de umidade provocam pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Em Goiás, no Distrito Federal, Mato Grosso, essas pancadas ocorrem em pequenas áreas e devem ser de curta duração. Mesmo assim, pode ocorrer, eventualmente, uma chuva forte. Em Mato Grosso do Sul, vocês podem ver ali que o tempo fica mais instável por causa da aproximação dessa grande frente fria. O estado pode já ter pancadas de chuva a qualquer hora e há risco de raios e chuva forte. Quando a gente vai aqui para a região nordeste, tá? Vocês podem perceber o seguinte, que depois de uma semana de muita chuva, o tempo volta para a secura em grande parte da região. Então, domingo de eleição com sal forte, sem chuva no Maranhão, Piauí, Ceará, norte da Bahia, interior dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Chove rapidamente na faixa litorana leste de Alagoas ao Rio Grande do Norte. O litoral da Bahia vai ter muitas nuvens de chuva frequente. Vocês podem ver ali, né, a parte de Salvador. E já nas demais áreas da Bahia, o sol aparece na maior parte do dia, mas ocorrem pancadas de chuva isoladas. E para terminar, aqui a região norte do país, tá? Vamos lá colocar aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Vocês podem ver que o domingo de eleições vai ser típico para essa época do ano, tá? Então, os eleitores vão enfrentar o sal forte por várias horas, que também terão várias pancadas de chuvas ao longo do dia, com raios, principalmente à tarde, ali à noitinha. As pancadas de chuva podem ocorrer também em todas as capitais e há risco de chuva forte. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Contudo de qualidade, veracidade, metodologia científica séria, só aqui no Alerta do Tempo e no Ciência e Meio Ambiente, o link já segue na descrição, tá certo? Um bom domingo para todos, uma boa votação, fique na paz, com Deus aí, um forte abraço. Um bom domingo para todos, um bom domingo para todos.